Em 2019, a cidade do Porto recebeu o maior número de turistas de sempre. Foram registradas mais de 11 milhões de pessoas a visitar a cidade. Para muitos, uma felicidade, mas para outros, um pesadelo que nunca mais acaba. Despejos e aumentos de rendas fazem parte de algumas histórias reais de estabelecimentos que lutam diariamente para sobreviver. Mostramos-lhe agora estas histórias num impasse. Sou Irmelinda Duarte. Estou aqui neste pequeno superfície comercial que é da minha filha. Estou aqui a ajudá-la. Já estávamos aqui há 18 anos. Ainda não tivemos dinheiro para comprar uma casa. Temos erro de espejo. Aqui há umas poucas. Não posso dizer qual é aquela, qual é aquela, mas aqui há muitas. Aqui na nossa zona tem muitas. Tiraram pessoas para fazer a zona turística, para fazerem hostéis. Tens aqui ao lado duas. Tens este edifício em frente. Morava aí muita gente que até havia duas mercearias em baixo. Em cima havia pessoas a morar. Uma senhora até morreu logo, mal saiu. Porque ela morava ali numa casa grande, criou lá os filhos todos. Depois teve que sair. Foi para uma muito pequenina. Nem um mês teve, morreu logo. Porque não tinha capacidade. Também achava que não tinha capacidade para. E que talvez poderia afetar um bocado a minha qualidade. Preferi trabalhar assim. Depois nas taipas consegui abrir uma lojinha. Que era ao lado do restaurante. Aí também, aí já apareceu algum turismo. Porque era uma coisa, são coisas diferentes. E já foi aparecendo mais turismo. E com isso tive que sair de lá. Neste momento, talvez devido a pandemia ou não, está por alugar. Ou por vender. O restaurante, estou a funcionar sim. Mas só estou a funcionar ao fim de semana. Estou a funcionar à sexta-feira à noite e ao sábado à noite. Mesmo assim, está muito fraco. Porque as pessoas não saem. Mas isso está a depender agora desta situação que estamos todos a viver. Nunca tive assim. Tive sempre muita clientela. Eu estou nas minhas vertentes. Eu estou como senhoria e estou como inclina. Realizamos as pessoas com condições superiores àquelas que tinham. Mantendo-lhe sempre o mesmo valor de renda. Portanto, isso é uma das situações em que não houve desvantagem. Tenho conhecimento de alguma sim que isso aconteceu na realidade. Lamento imenso. Mas há sempre aqui as duas vertentes. Há aquele inclino que estava mal servido que foi para uma situação superior. Obviamente, tendo possibilidade financeira. Terá que aceitar também a possibilidade de pagar mais um bocadinho. Porque foi adquirir muito melhores condições. Tem outras situações que tenho ouvido falar. Que são sim do meu conhecimento. Não sei até que ponto existe aí uma total verdade. Em que foram despejadas. Em que não foram indemnizadas. Em que foram submetidas a coisas muito desagradáveis. Não sei até que ponto isso será verdade. Mas tenho ouvido comentar sim senhor. Não. Aqui na Redondezas não tenho conhecimento de nenhum caso em concreto de que isto tenha acontecido. Provavelmente sei que isto aconteceu. Lá aqui na Redondezas não tenho conhecimento. Dá a fazer falta porque não se vende. Há falta da venda do turismo. Eu aqui vou trabalhar muito com o turista. O turista vinha aqui comprar o shampoo, o sabonete, as coisas que se esquecia de trazer e vinha ao meu estabelecimento de comprar. Neste momento não vende porque não há turismo. A nós não nos venceu nada. Nadinha, nadinha. Só veio prejudicar. Sabe porquê? Porque os moradores é que eram os nossos clientes. Os moradores é que eram os nossos clientes. Os moradores saíram todos daqui e ficámos sem clientes. O turismo a nós não nos venceu nada. Restaurantes e hostéis. É isso? E as pessoas que tiraram as pessoas e fizeram hostéis. É isso? Elas estão a encher bem o papo. E agora coitadinhas estão todas a chorar. Mas não se lembram há cinco anos atrás aquilo que ganharam. Agora choram. Há cinco anos atrás choravam os inquilinos que elas puseram-nos na rua e não tinham para onde ir. Sinto uma tristeza. Sinto uma dor por fundo. Acá à noite vou para a minha casa e venho à janela e olho. Não vejo ninguém. Eu vinha à janela à noite. Eram as luzes todas acesas. Eu chamava por esta, chamava para aquela. Agora o que é que a gente tem? Não tem ninguém. Tinha uma única... Ela mora aqui no 17. Em frente só está lá uma única vizinha. Ela já anda há três anos em tribunal para sair. E ela diz que pela idade eles não as podem pôr. Fez-lhe a vida negra, o senhoria. Fez-lhe a vida negra. Ela já mora ali para aí há 40 anos. Agora, por acaso, foi esta semana. Ela passou e disse assim, olha, já vou sair. Era a única vizinha com que eu mais... Da noite minha casa lá, lá da noite. Vizinha está tudo bem. Era a única. Daquele lado. Ali para baixo não mora ninguém. O turismo acho que é sempre benéfico para a cidade e para muita coisa. Mas também nós não podemos só olhar para o turismo. O que eu acho que foi o que aconteceu ultimamente. Foi as pessoas julgarem que a zona da baixa era só para o turismo e não para as pessoas que lá moravam. Então, por exemplo, eu morava lá. Tenho outra situação. Eu morava lá e deixei de morar para aqui a pagar muito menos por uma casa maior. Lá uma casa com um T1, por exemplo, paga uns 500 euros. E eu não tenho condições. Não. Acho que nesta altura, e as pessoas, claro, com isto tudo que está a acontecer, independentemente do mal que nos está a causar o vírus, muita gente tem que abrir um bocado a cabeça e pensar um bocadinho no que nós temos. não pensar só no egoísmo, não pensar só em nós. É pensarmos um bocado nos outros e ver se estamos a fazer bem ou mal. Porque o que é que adiantou as pessoas fazerem e andar para tirar as pessoas do sítio, já que não sei o quê, por causa do turismo, ganhar-se muito dinheiro. E agora vem esta situação e que nos faz mal a todos. No meu caso específico do meu negócio aqui, 100%, ok? Também há situações em que obviamente eu me sinto lesada no caso de querer estacionar aqui precisamente na rua e não ter um estacionamento. Ir ao supermercado, estar nas filas de supermercado. Só que pondo as duas coisas, pondo as duas situações na balança, o facto do turismo trazer imenso dinheiro e o facto de estar à espera para estacionar ou no supermercado, obviamente que eu tenho que dizer, sim, estou super feliz. Muito, muito mesmo. Muito, financeiramente muito, sem dúvida alguma, muito. Nós agora neste momento, para conseguirmos faturar só para pagar a renda, estamos aqui a trabalhar praticamente o dobro das horas que não estaríamos se tivéssemos turismo. O meu restaurante nunca foi aquele restaurante turístico com muito turismo porque eu nunca entrei naqueles mapas turísticos, nem nada disso, já para poder se credibilizar os portugueses. Portugueses e não portugueses, descendentes africanos ou coisa do jeito. Eu nunca entrei nos mapas, por exemplo, nunca cheguei a ser muito atingida pelo turismo. Não fui daquelas pessoas que trabalhei pelo turismo. Se não têm casas para tanta gente, então para que fizeram esta lei para dar despejo às pessoas? Se não têm casas. Para isso, antes de pôrem esta lei, tinham que preparar casas para as pessoas que moram aqui na zona histórica. Já que o turismo gosta muito da zona histórica, o turismo gosta da zona histórica, mas é para vir a população que é daqui e que nasceu aqui, para lhes contar as histórias e as nossas vidas quando éramos pequenos crianças, andarmos aqui para aqui abaixo nos carrinhos de rolamentos. Agora houve-se os carrinhos de rolamentos, mas é das malas turísticas para aqui abaixo fazer barulho. Antigamente ouvíamos era os carrinhos que andavam com os meus irmãos para aqui abaixo, com os carrinhos. E as tábuas. E as tábuas. O turista gosta de ver isso? Se nós não estivermos aqui, o que é que o turista vem ver aqui? O turismo está a matar a nossa cidade? Claro que está. Muita gente diz que não. Quem mora aqui e nasceu aqui e sabe o que era isto, sabe que está a matar. E matou muitos portugueses. E matou muitas pessoas daqui que tiveram saídas das casas delas. Porque se não houvesse turismo, os senhorias não faziam pressão para tirar as pessoas. Os senhorias fizeram pressão e tiraram as pessoas das suas casas para pôr o turismo.